O JR23 está quase comemorando dois anos, desde que nós colocamos aqui o programa na tela da TV que mostra você, mas a pandemia já chegou a três anos. Acompanhamos e noticiamos durante todo esse período as informações tristes, os avanços, e agora nós temos aí, é claro, essa data que marca toda essa situação, e muitos pacientes que ainda estão enfrentando as sequelas da doença. Veja só. A vida de Kátia pode ser dividida em antes e depois de ter tido Covid-19. Foram cerca de 15 dias internadas no CTI, momentos de incerteza e aflição. Ela adoeceu no fim de 2020, o primeiro ano da pandemia, mas as sequelas permanecem até hoje. O que mais me incomoda é a tremedeira que não passa. Tem dias que a minha tremedeira é tamanha, que eu não consigo levar um garfo à boca, o copo, segurar que você vai perceber o quanto eu estou tremendo. Kátia sente na pele, ou melhor, no corpo todo, os efeitos da maior crise sanitária do século. Há três anos começava uma pandemia causada pelo novo coronavírus, uma doença até então desconhecida e misteriosa que se espalhou rapidamente no planeta. No Brasil, o impacto foi grande. O país foi o sexto do mundo em número de casos registrados de Covid-19. Com 2,7% da população mundial, 10% das mortes globais foram aqui. O Brasil foi o segundo em número de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cerca de 700 mil brasileiros morreram por causa do vírus. O médico infectologista Alberto Chebabo estava na linha de frente do enfrentamento da doença, dirigindo o Hospital Universitário da UFRJ. Conta que viu histórias marcantes. O que mais marcou a gente foram as histórias familiares. A gente via famílias chegando doentes, graves. A gente teve histórias de pessoas, de famílias assim, pai, mãe, filho, internados na mesma unidade, grave, um vendo o outro, um sabendo do outro. E, assim, às vezes você perder 3, 4, 5 pessoas da mesma família em uma questão de dias. A recomendação de remédios ineficazes e o atraso na distribuição de vacinas agravaram o cenário da pandemia no Brasil. O então presidente Jair Bolsonaro foi um dos defensores de remédios como a cloroquina e da hidroxocloroquina, mesmo quando já tinham estudos apontando a ineficácia contra o vírus. Em dezembro de 2020, Bolsonaro criticava as vacinas. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Alberto Chebabo, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que faltou uma coordenação do governo federal no gerenciamento da pandemia. Então a gente já não tinha mais uma coordenação central, nunca teve uma coordenação central do Ministério da Saúde. Isso fez com que cada município, cada estado, atuasse de uma forma. Esse discurso de privilegiar a questão do tratamento precoce, que é o que se falava, que era ineficaz, ao invés da prevenção, fez com que a gente tivesse uma dificuldade de entendimento da população de quais eram as medidas reais, baseadas em evidência que poderiam protegê-las. Além disso, teve a questão do atraso das vacinas. Para quem enfrentou e venceu a Covid-19, a vida ganhou novos significados. Para mim foi uma grande lição. Eu aprendi muito, eu mudei muito. Eu hoje em dia tento viver ao máximo que eu posso, sabe? Respirar é maravilhoso.